Salve camaradas, sou o Marcos Filipe e está começando mais um programa do blog Brasil Mundial UFC, trazendo lances unisitados e golaços que rolam no futebol internacional. Abrimos os trabalhos lá na Ucrânia com um... Bom, para quem não entendeu o que o Google Translator falou aí, é só ver esse inacreditável futebol clube que rolou com o atacante Pavlo Malchisky, do Real Farming, diante do Metalúrgico, pela terceirona ucraniana. Olha, eu revi esse vídeo algumas vezes achando que a bola ia entrar alguma hora, que não é possível perder um gol desses. E não à toa o Real Farming, com o seu David aí, perdeu por 3x1. Seguimos lá na terra do Tchewitschenko, só que agora na primeira divisão, com uma outra chance incrível desperdiçada. Após cobrança de escanteio, olha que o atacante Júnior Moraes me arrumou. O brasileiro naturalizado ucraniano do Shakhtar ficou se lamentando e não era para menos, né? O gol perdido fez muita falta, pois o Shakhtar perdeu por 3x2 para o FC Lviv. Eu disse jogo do Shakhtar, né? Então é gancho para quê? Bom, o Júlio Moraes, ex-jogador do Santos, perdeu esse lance aí, mas teve jogador fazendo gol nessa partida. E não foi pelo Shakhtar, acredite. E quem vai dar o recado é o próprio autor do gol. Fala, galera do Brasil Mundial. Aqui é o Álvaro, atacante do FC Lviv. Mostra o meu gol aí no canal. Valeu? Tamo junto. Um forte abraço. Então olha aí o gol do Álvaro, atacante paulista de 26 anos revelado no Neon Mogi. Foi o terceiro gol dele nos últimos 5 jogos pelo FC Lviv. Jogadores brasileiros atuando na Argentina não é algo muito comum. Então, quando rola um gol brasileiro por lá, a gente tem que mostrar aqui no BMFC. Caso do Leni Lobato, atacante de 20 anos, filho de argentinos, mas natural de Búzio no Rio de Janeiro. Ele fez esse belo gol aí na vitória de 2x0 do Vélez Sarsfield sobre o independente no campeonato argentino de aspirantes. Vale ficar de olho no rapaz que é tratado como uma joia lá no clube de Buenos Aires. Da Argentina para os Emirados Árabes com a bicicleta de respeito de um ex-jogador do Atlético Mineiro. Tô falando do atacante João Figueiredo, do Al-Assal, no empate de 3x3 com o Charjá. O ex-jogador do Galo ainda fez um outro gol para o time, que é treinado pelo Odaí Helman, ex-técnico do Fluminense e Internacional. Bom, esse golaço de bike do João Figueiredo é um excelente gancho para o nosso próximo e último tópico. Olha esse gol surreal do meia português Joca do Leixões contra o Benfica B pela segundona de Portugal. Dribli seco e um chute de cobertura de letra. Papo de Puskas, hein? Só que não adiantou muito, porque o Leixões perdeu por 2x1 para o Benfica B. Fechamos aqui o BMFC de hoje, lá no Catar, com um gol sem querer querendo. Pelo menos eu achei que foi sem querer esse chutaço de primeira do lateral esquerdo, Jumado Al-Rayam. A bola entrou ali no ângulo. E esse gol, sem querer ou não, foi a pintura. E fechou o placar na vitória de 3x0 sobre o Algarrafa pela Stars Cup. É isso então, camaradas. Não se esqueçam de dar like no vídeo caso tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal do GE também. E, claro, ativem o sininho para notificações de novos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau!